O que eu acho muito legal no Macunaíma é que desde o momento que eu entrei aqui, eu percebo minha evolução, os professores me indicam a minha evolução e com isso eu perco muito a timidez, sabe? Quando eu acordo no dia e sei que eu vou vir para o Macunaíma, eu já tenho outro humor no decorrer do dia.